Boa noite Meu nome é Antony Sou nascido em São Paulo Fia de Osasco É jogador do Ajax Bola, que tal? Trago flow pra você Tenho tantos aqui Dá pra dar e vender Pega o seu guarda-chuva Que eu faço chover Com as notas Brincando de pique esconder Escondendo a nota Dentro de um burrito Eu sou brasileiro Elas me chamam de futebol Aumentando a fama Eu vou ficando mais bonito Ganhando distância Desses falsos amigas Gostinho Que é a isa Esse som vai ficar curtiu Vai dar nem dois minutos Tô pequeno Tela plata no meu bolso Eu entro no assunto Cinegrana Sul-americano Com uma corrente cubana Eu tento fugir disso Mas o meu dever me chama Esses caras são fracos Só ficar fazendo cama Cê ficou sozinho Correndo bem rápido Tô tipo ligeirinho Hoje em geral Quer colar comigo Eu não ligo Pesso expulso E que eu só fecho com os amigos Olá, que tal? Trago flow pra você Tenho tantos aqui Dá pra dar e vender Pega o seu guarda-chuva Que eu faço chover Com as notas Brincando de pique esconder Olá, que tal? Trago flow pra você Tenho tantos aqui Dá pra dar e vender Pega o seu guarda-chuva Que eu faço chover Com as notas Brincando de pique esconder Objeto de pique esconder